Vamos transformar essas equações em decimais. 3 sobre 5. 3 sobre 5 é 3 dividido por 5. Como 3 é menor do que 5, coloco 0 aqui e 0 aqui. 30 dividido por 5 dá 6. Então, 3 quintos é igual a 0,6. Está resolvida a questão. Então, 4 dividido por 7, 4 sétimos é 4 dividido por 7. É 4 dividido por 7. Como 4 é menor, coloco 0 aqui e 0 aqui. Então, eu tenho 40 dividido por 7. 40 dividido por 7 dá 5. 5 vezes 7 dá 35. Subtraindo de 40 dá 5. Como 5 é menor, coloco mais um 0. 50 dividido por 7 dá 7. 7 vezes 7 dá 49. 49 subtraindo dá 1. Como 1 é menor, vamos colocar um 0 aqui. Não, eu acho que já é o bastante. Então, vai dar 0,57 e ainda tem um resto 1. Esse aqui é o resto. Então, isso aqui é igual a 0,57. A gente poderia continuar essa divisão. Se a gente quisesse continuar a divisão, a gente colocaria mais um 0. Então, daria 1 aqui. 1 vezes 7 dá 7. Menos 10 dá 3. E aí, continua mais números aqui. Nós vamos parar por aqui. Dá 0,57. 8 vezes 7 dá 56. E vou ter aqui 4. Como 4 é menor do que 8, 0. E aqui vamos ter 5. 5 vezes 8 dá 40. E aqui a divisão deu exata. Sem resto. Então, 7 oitavos é igual a 0,875. Exatamente. Sem resto. E 3 oitavos é igual a 3 dividido por 8. Como 3 é menor do que 8, 0 vírgula e mais um 0 aqui. E eu vou ter 3 aqui. 3 vezes 8 dá 24. Isso aqui vai dar 6. 6 é menor do que 8. Vou colocar um 0. Isso aqui nós vamos ter 7. 7 vezes 8 dá 56. A diferença dá 4. Como 4 é menor do que 8, 0. Então, aqui vamos ter 5. 5 vezes 8 dá 40. Tivemos 0. E... 3 oitavos é igual a 0,375. Exatamente. 5. 5. 6. A CIDADE NO BRASIL